Feliz Ano Novo, meu coração, seja bem-vinda. Cristal, a entrevista é toda sua. Silvia, a gente viu aí pela matéria do Magno que a gente promete tanta coisa, né? Ele vai prometer, prometeu trocar de sapato, né? Tá precisando, porque perder a barriga. Eu prometi pra mim que eu quero perder pelo menos uns 5 quilos. Esse aí eu vou cumprir, não sei como não, mas eu vou cumprir. Janete, é assim mesmo, a gente espera o fim do ano, o início do ano, né? É terminar um ano e começar o outro, pra fazer aquele monte de promessa. E aí quando chega no final do ano, normalmente olha e fala assim, igual aqueles memes de internet, ixi, não fiz nada. Não fiz do ano passado, não fiz desse, não fiz de dois anos atrás. Acontece muito isso, né? Acontece muito, e eu vou falar algo pra vocês então. Vamos dizer o seguinte, marcamos uma grande meta e duas pequenas metas. Essas são as prioridades. Porque nós não podemos esquecer que toda meta que nós marcamos, nós precisamos tempo, dinheiro e nós precisamos energia. Porque se você não tem energia pra malhar, você não vai perder seus 5 quilos. Mas para aí, gente, eu quero te animar. Eu perdi 4 no ano passado. E agora eu vou deixar a dica pra como a gente cumprir essas metas. Foi muita determinação. Peguei a personal o ano inteiro, não desisti do início até o final, tendo a terça e a quinta. Nós precisamos marcar os dias dos nossos comprometimentos. Nós precisamos marcar a hora. Era de 7 às 8, às terças e quintas. Os outros dias, caminhadas. Então, a gente vai colocando dia, hora, dinheiro e energia. Porque tem que, às vezes, pagar uma academia. Você precisa... Ah, eu quero uma casa nova. É um grande projeto. Não adianta falar que você quer uma casa nova, que você quer ir pra Austrália e que você quer uma BMW. É muita coisa de uma vez só. Mas para aí. Mas vamos aumentar a expectativa aí. Porque ele falou do sapato. O sapato é muito pouco. Nós temos que mudar primeiro a mentalidade. Se você muda a mentalidade de derrotado pra vencedor, sabe o que acontece? Realmente você vai ter mais energia e mais ânimo pra agir. E a ação é que trazem os resultados. Sem ação, não tem resultado. Janete, então essa coisa de falar assim, fazer planos por fazer, criar uma meta mirabolante, algo assim. Só, às vezes, pra querer aparecer, pra fazer bonito na internet. Nada disso. Quando fizer uma meta, primeira coisa que você estava falando e eu pensei aqui. Planeja. Planeja. Porque aquela meta, ela tem que ter um plano. Ela tem que ser uma meta que você sabe que pode alcançar. E como você pode alcançar? Dia e hora. E tem que ter data. Tanto é que quando eu trabalho no consultório... Sim, eu queria você que eu põe dentro. A meta smart. Gente, tem a meta, né? Foi criada nos Estados Unidos, smart, que quer dizer inteligente em inglês. Mas cada sigla. Ela tem que, inclusive, ter data. E ela tem que ser mensurável. Você viu que a primeira coisa que eu falei, 4 quilos? Exatamente, ela é mensurável. Eu sei quantos quilos eu emagreci. Porque se você fala assim, eu quero o ano que vem ganhar mais. Mas ganhar quanto? Quanto mais você quer ganhar? Então, não adianta a gente dizer isso se a gente realmente não for colocar. Um exemplo, eu quero ganhar 2 mil reais a mais. Ou eu quero aumentar 10% do meu faturamento. Assim é o planejamento. Precisa ter uma meta mensurável com dia e hora para que ela aconteça. Se não sabe o que acontece? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um perigo. E a gente também acaba ficando frustrada de não conseguir essas metas. Aí você falou, aí eu quero ganhar mais em 2022. Aí acaba 2022, não ganhei mais, também não me esforcei, não fiz mais nada a mais para ganhar essa. E vou ficar lá frustrada, vou ficar infeliz, não perdi meus 5 quilos, vou acabar comendo mais, engordando mais ainda. A gente tem que tomar cuidado também com essa frustração de não conseguir a meta, né? Sim, se você coloca uma meta e não corre para realizá-la, o que vai acontecer? A frustração vem e aí vem o desânimo e a tristeza. Se você me perguntar, porque além de psicóloga, eu sou coach também, né? Então, se você me perguntar assim, por que a maioria das pessoas que estamos vendo agora não conseguem as metas? Porque a verdade, elas usam algo. Procrastinação. A ação, ela procrastina a ação. Ah, segunda-feira eu começo a academia, segunda-feira eu começo o regime. E sabe quando? Eu começo a falar o seguinte, quando vem uma pessoa para mim, que ela quer emagrecer ou que ela quer começar um projeto novo. Eu falei, vamos começar a sexta, vamos quebrar essa crença da segunda que nunca acontece? Vamos começar na sexta. Mas aí eu preciso dizer para o telespectador também uma coisa, Cristal. Que quando a gente quer algo, você tem que entender por que que vai te motivar algo. Você quer emagrecer para ficar mais bonita, para ficar mais desejável? Ou só porque as meninas do Instagram estão mais magras? Se for por último motivo, você não vai ter muita vontade de levantar. Mas se você está querendo conquistar aí alguém... Até porque o Photoshop come, querida, na rede social. Come, amiga, é verdade. Eu diminuo meu quadril para caramba na rede social. Não sou obrigada. O que vai ficar é para os meus netos. Fala assim, gente, vocês lembram do corpo da minha avó? Querida, na rede social, a gente faz o que a gente quiser. Então não se enganem com rede social, larga de bobagem. Fora aquele filtro, né, que tira até a cara da gente. Não é nem os pornos, sai a cara. Some o nariz, some o lábio, some tudo. Ô, coração, e o que fazer quando a meta é uma necessidade? Por exemplo, eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele, é Eurico. Eu falei o nome, Eurico. Eu tenho um amigo que eu chamo Eurico. É o meu irmão de alma, trabalha aqui na Record. Ele come doce, pão o dia inteiro, pamonha. O que você chama aí para comer? O negócio dele é o seguinte, é sair para comer na casa dos outros. Ele tem que emagrecer, por necessidade, porque a gente descobriu uma diabetes, né, Eurico? Olha a boca de Jandira falando tudo aqui ao vivo, para coach e psicólogo. Aí, Janete, o que acontece para você dar uma chacoalhada na pessoa? A gente chacoalha ela ou ela tem que se enxergar? Porque minha filha, se depender dele enxergar os problemas, ele não vai ver, não. Então, vamos ajudar, já que é a primeira do ano, vamos dar aqui umas técnicas. Não, ele vai me matar, mas tudo bem, tá tudo certo. Primeira coisa, Eurico, aonde você quer chegar daqui cinco anos? Com que saúde você quer chegar daqui cinco anos? Começa a se imaginar com essa mesma cumilança, com esses mesmos comportamentos, sem fazer educação física, sem cuidar do corpo e da alimentação, aonde você estará esses cinco anos? Qual será o seu nível de diabetes? E aí, eu esperaria ele, se fosse ele, numa consulta comigo, frente a frente, esperaria ele me dar devolutiva. Ai, doutora, eu vou estar com a diabetes super alta. Aí, aquele insight faria com que ele, uau, aonde eu vou estar em cinco anos? Eu levo a pessoa no futuro para ela se enxergar e, então, ela retorna e fala, hoje eu preciso mudar. Aí, eu falo, qual é, então, o nível de alimentação que você vai começar a se cuidar? Você vai procurar uma nutri, vai procurar alguém que possa te ajudar nessa jornada? Porque, às vezes, a pessoa não conhece, assim, ou uma psicóloga que poderia ajudá-lo a motivar, a mostrar, a trabalhar o emocional, que por que comer tanto? Qual é o ganho que nós temos com isso? E aí, para você também, né, Cristal? A Cristal também quer emagrecer cinco quilos, mas qual o ganho que ela tem em estar comendo? Então, você sabe o que, Silvia? Qual o grande problema das pessoas que elas têm muita dificuldade em mudar de comportamento? É porque elas não se analisam aonde elas chegarão no futuro, emitindo aquele comportamento disfuncional hoje e mais amanhã e depois de amanhã. A coisa não é do dia para a noite, o quilo você não ficou. Ai, eu ganhei 10 quilos num dia. Você vai indo um e não preocupa, vai indo para o sofá, vai comendo mais e, de repente, quando se para para se olhar no espelho, a coisa já evoluiu para 10 quilos. Ou, então, nós podemos falar uma coisa, Silvia e Cristal, aqui hoje, que eu acho que o telespectador, cuidado com a parcelinha no cartão de crédito. Assim, as pessoas me procuram muito e falam, doutora, estou endividada, me ajuda, como é que eu vou fazer um plano? Aí eu falo o seguinte, como é que estão suas parcelinhas? Não, doutora, comprei só um negócio de 200 aqui, 300 ali, 400 ali. De repente, sabe quanto que vira o bolo? 5 mil reais no fim do mês. Mas não foi 5 mil de uma vez. A pessoa vai gastando 200, 300. Então, até essa compulsão pelo gasto é algo que a gente tem que colocar aqui hoje, porque é muito importante o primeiro do ano. Como é que você também vai trabalhar com a sua meta financeira. Porque para todo sonho, como eu disse há pouco antes aqui, para todo sonho precisa tempo, dinheiro e energia. Senão, não vai realizar nenhum. Coração, muito obrigada pela sua entrevista. Gente, foi um tapa na cara de muita gente. Eurico, você me perdoa, porque o celular já está tocando ali atrás. Eu não vou nem espiar, porque vai dar melhor. Fala, coração. Só um recadinho para Eurico, seu irmão de alma aí. Por experiência própria que eu estou passando nos últimos dias, Eurico, cuide dessa diabetes. Cuide, porque você não sabe das consequências que uma diabetes causa na vida de uma pessoa. Eu posso deixar, porque o chacoalhão vem comigo, querido. Eu sou forte, eu carrego no colo. Então, você cuide, porque é uma doença silenciosa, viu, Eurico? Janete, Deus te abençoe. Obrigada pela sua alegria. Adorei a sua alegria de verdade.